O curso de pedagogia da Oros Faculdades participou da sétima edição do Colóquio Internacional de Educação. Na oportunidade, a igreja do curso de pedagogia, Lúcia Meinen, apresentou um recorte da sua pesquisa de conclusão de curso junto com a sua professora orientadora, a Silmara Freitas. No giro de notícias de hoje, que é um oferecimento de técnico com assessoria contábil, você vai conferir mais detalhes sobre essa novidade. Foi muito gratificante ter essa experiência, porque durante a faculdade a gente é motivado a pesquisar. E ter o meu trabalho de conclusão de curso, o recorte dele apresentado nesse evento, mostra que as pesquisas precisam ter um pouco mais de voz e motivam as pessoas a pesquisar mais também. E Lúcia, o curso de pedagogia, ele tem contribuído para a sua vida, para o seu crescimento pessoal e tanto profissional também? Sim, ele tem contribuído bastante. Eu me formei ano passado, em 2020, e já estou atuando na área, 40 horas como professora. E eu vejo que muitas coisas que eu aprendi durante o curso, estou aplicando agora na prática. E uma delas é o ensino da matemática lúdica, que era o tema do recorte que foi apresentado na pesquisa. Foi um momento muito enriquecedor, no qual eu também aprendi junto com a aluna, porque nosso objetivo, enquanto professores, é sempre inspirar os nossos alunos que estão seguindo nessa carreira a serem um professor diferente. E aqui na Horos Faculdades, nós incentivamos que os alunos coloquem na prática a parte teórica que nós ensinamos. Então, é por isso que as nossas metodologias de ensino, elas são voltadas para conectar o aluno à realidade. No caso do curso de pedagogia, conectá-lo à sala de aula. Desenvolvemos durante o curso várias atividades práticas. A Lúcia sempre foi uma acadêmica com muito interesse pela matemática. E orientá-la a fazer uma pesquisa na área da ludicidade, com certeza foi algo que também eu aprendi. E muito mais divulgar isso que ela desenvolveu para outros pesquisadores, é algo de inspiração como professora. Prof, para chegar onde a Lúcia chegou agora, o que os acadêmicos e os alunos que estão pensando em cursar pedagogia vão enfrentar pela frente? Na verdade, o principal é motivação, vontade de aprender. Coisa que a Lúcia sempre teve e que muitos dos nossos alunos também possuem. E os desafios da pesquisa é buscar inspiração, material pedagógico e fontes bibliográficas para desenvolver uma pesquisa com rigor e metodologia científica. Coisa que nós conseguimos com o trabalho, tanto que ele foi publicado na revista do evento. Então, é um motivo de orgulho para nós, enquanto docentes, e para o curso de pedagogia e para a instituição. Amigo Produtor Rural, está na hora de declarar o ITR. O prazo final é 30 de setembro. A Tecnicom está pronta para lhe ajudar. Fique atento e não perca o prazo. Fique atento e não perca o prazo.